Pessoal, boa tarde. Nós estamos em Fameri, no Colégio de Cefenho, hoje. É a volta com um novo projeto que foi encaminhado para essa escola, inclusive a única escola do município de Fameri, com novas ideias em relação a viabilizar o período letivo para alunos que já têm uma determinada idade. Estamos agora com a coordenadora do turno do Cefenho. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Helena. Essa questão de viabilizá-la, de formar mais docentes, digamos assim, a espada desses meninos mais velhos, com maioridade, dentro do colégio, ela surgiu e tem ótimos objetivos. O que você me diz? Sua opinião. O projeto de corretão de futebol é muito bom que os alunos que estão projetados a agirar de futebol. Por quê? Ele é uma aluna na aula normal, no treino do macutinho, e a tarde vai ter depois as disciplinas que eles apresentam na educação. Ele tem desde de manhã e a tarde que poderá ser realizada. Helena, você acredita que esses alunos, apesar de todos os problemas, do atraso que sofreram, eles possam irão acompanhar esse ritmo? Que eles participarem efetivamente dos dois pontos, com a biblioteca que me provoca, e com a vida. E esses alunos, eles foram incluídos porque eles têm uma idade acima dos alunos que compõem a sala de aula. É isso, né? E, além disso, são alunos que normalmente se apresentam nas escolas, e se forcam, ou se em algum outro, eles são alunos que se oponham, ou foi alguma resistência, tem problemas de comportamento. Outros objetivos é que os alunos sejam interessados, realmente. Se ele não estiver direcionado, ele não vai conseguir acompanhar e fazer essa intervenção. Quer dizer que o aluno tem que estar de força, ou seja, se comportar mal durante esse período já é uma incoerência, já que a escola está preocupada que ele ganhe esse tempo, esse período que ele deveria, a propósito do programa, ele tem que se forçar para responder ao tempo perdido. Essa sala será uma sala especial, assim, no colégio. Poderia haver uma sala, uma sala para esses alunos. Os alunos podem ser bem, por um quadro pode ser bem. Se vier a uma aula de outra escola, ele vai saber. Mas, por enquanto, a proposta é para alunos você tem. Qual é o número de alunos que as alunos você tem? Ela me parece que são 19. 19 alunos. E os pais? Os pais estão tendo que ir no caso, já tenho uma reunião de pessoas participadas, os pais têm que dar um parecer autorado para alunos para o filho. Quer dizer que, sem o parecer dos pais, esses alunos não terão acesso a esse projeto da Secretaria de Educação. Lena, uma pergunta minha agora. Está muito na moda a questão do burro, ao pós-meu, a questão do burro nas escolas. Certo. Esses alunos vão compor uma nova sala. Certo. Uma sala de alunos que estão se esforçando, para esperar o tempo perdido. Esse tempo perdido pode ser em função de... A gente vai lançar, não é? Cada um tem a sua vida, cada um tem suas dificuldades e tudo mais. E com isso, talvez venham alunos de outros colégios que também merecem a mesma chance de acesso a esse projeto. E com essas salas separadas, com esses alunos separados, você acha que pode ocorrer alguma coisa do tipo? Digamos assim, um burro, um... No final, eles voltam para a sala de aula, né, Eliana? E, novamente, retorna os nossos colegas, né? E eu acredito que vocês vão ter toda uma sistemática, que eles ficam conscientes incentivados, né? Os pais orientados. Qual seria o seu recado para esses pais? Eles têm muito em função. um apoio em casa, em consulta, que não deixe de valor falado tanto do curso do adultismo quanto do professor. E quanto a sua união é? Que não há capacitação. Não há capacitação. Não há capacitação. E, às vezes, você não há interesse. O pai não faz. Esse interesse tem. Porque a escola, quanto é a sua função, a família, sim. Então, suponhamos, muitas das questões que ocorrem com os alunos, que é um grande mundo de alunos, às vezes, o aluno em casa não tem uma abertura, não é, Eliane? E a escola nem sempre tem um total alcance. Nem nós, que somos pais, como total alcance, a vida dos nossos filhos, não é isso? Então, os alunos têm que ter, realmente, também, uma comunicação maior com os pais, já que permanecem em casa. Agora, vai ser menor. A maior parte de frente, esses alunos estarão aqui na escola, junto aos professores, aos coordenadores, né? E, se não houver um entrosamento, o projeto não poderá dar certo. Não, porque o filho aqui desse, né? Não, mas eu vou tentar participar dos alunos. Pois é, gente, olha, essa é a coordenadora Helena, que está hoje nos recebendo, na hora do Mente, no colégio do CETEM. E outras questões que a gente queira trazer, ou que tem que conversar com ela, não é, Helena? Nós vamos estar aqui trazendo para informar, para a Itpaneli, para a Goiás e para o Brasil. Bom, por hoje é só, nós internamos por aqui. Tchau, tchau.